MCB é triste, conexão pesada, né? MC 10G, acompanha o beat Diretamente da Colômbia, já sabe, né? É o A de 10NG, tá pai? No motel é rolo doido, eu vou te fuder gostosinho Te deixar toda suada, é só tapar com carinho Todo ciclonado, eu vou fazer um videozinho Vem pra tocar dos ratos, nós te tata com carinho Vem me fuder gostosinho, bebê, acabar comigo Todo ciclonado e cavanhaque de bandido Vinciei na tua botada, seu pilão tá safado Vai e bota, seu malvado, não grava que dá errado Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você vai ganhar o vaquete Faz a pose Vem me fuder gostosinho, vem me fuder gostosinho Apelação do caralho, vai Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você vai ganhar o vaquete Faz a pose Vem me fuder gostosinho, bebê, acabar comigo Todo ciclonado e cavanhaque de bandido Vinciei na tua botada, seu pilão tá safado Vai e bota, seu malvado, não grava que dá errado Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você vai ganhar o vaquete Faz a pose Vem me fuder gostosinho, vem me fuder gostosinho Apelação do caralho, vai Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você vai ganhar o vaquete Faz a pose Ai piranha, vê se vai embora o DG Dava bem o nome dele Inscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento